Fica no meu pé Você nunca vai ter Minha loucura da inveja Comprar algo tão caro Chegue pra lá Meu alvo de não é você Olhe pra ver que esse salto Quis e não é pra ver a sua derrota I'm so bad Não gosto de você Só dando essa festa como desculpa Para o meu objetivo alcançar Esse é o meu caminho Com você barraco não vai ter Rapariga só na frente Depois no som forte eu vou pisar Go Venha crush Eu tô rar Minha cama Com você eu te tô Nem precisa me seduzir Você é o tipo perfeito Para ser meu varão Que tá já indo pro altar Nem precisa me seduzir Sem aves fogos em despare E logo bebê Tô bem Nem precisa me seduzir Sem aves fogos em despare Tem logo bebê Tô bem Nem precisa me seduzir Ei, body Ei, body Ei, body Querido Me É pra lá Pronto E não tem Eu não deixei Eu também Ai, gay, 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 gay Estou apenas a mesma que eu lê Melhor que tem Você não tem Então roda no match louco Onde eu parei Assim vem com meu bebê Além daquela lua Que sou eu e você Minhas queridas amiguinhas São espertas Pode crer Amigos por um olho Eu não admito Por isso a metade Já o sentem Vem, crush Eu sou Ré Minha cama Com você Eu te tô Nem precisa me seduzir Você é o tipo Perfeito Para ser Meu varão Que só já Indo pro altar Nem precisa me seduzir Não queira Que eu comece A dar O meu chão Eu quero você Não demore Venha sem medo Estou te esperando Não precisa me seduzir Venha, crush Eu sou Ré Vem, gay Ei, você é o tipo Me precisa me seduzir É a vantagem De ser o meu varão Não queira Dê meia Vota Pra te lascar Vou caçar outro Bebezim Venha o próximo Inventory Vem logo Bebez Estou bem Vou caçar outro Bebezim Venha o próximo Inventory Vem logo Bebez Estou bem Venha me seduzir Vem, vai Tchau Vem overhear Vem Vem Obrigado.